Samba de pedudo 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 Ele jogou os últimos seis meses a Verona e poderia também estar ali. A Verona, acho que ele aprecia as qualidades do Brasil. Então, para um jogador, é realmente difícil entender a situação. Comunque, tante squadra são de ele. Penso também, porque estamos falando de um jogador fortíssimo. Um dos voos que pode saltar o duomo nello stretto. Recordemos um joveníssimo que é de 1993. E aqui... ... ... ...